O Joguinho Quem falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê Pedir, filho, vou te socorrer Do pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento Vou abençoar você O sorriso que havia O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Cora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento Vou abençoar você Só também Vou abençoar você Só também Vou abençoar você Eu vou cantar agora A canção mais importante da minha vida Um dos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus E eu compus para ele O que é vitória Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receber Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso a te ter Quer vitória Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir É só pedir Mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas Um anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça a seu amor Não tenha medo da tripulação da vida Tripulação também passou nosso Jesus Que sofrimento Que sofrimento Teve Cristo no Calvário Como chorou Por todos nós ali na cruz Oh 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 não Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes Tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil Dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vai Hoje tu vai com a vitória Em tuas mãos Oh 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 não Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Vai chorando, geme e chora Quer vitória Quer vitória Vai chorando, geme e chora Levanta a mão Levanta a mão Receba a bênção nesta hora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora É só pedir Mas vai chorando, geme e chora Quando canto ao meu Senhor Quando canto ao meu Senhor Sinto uma alegria dentro de mim É um motivo de muita alegria Estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor somente adorar Pois a vitória já é nossa Pois o Senhor conosco está Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não podes carregar Eu conheço alguém Que pode te ajudar Esse alguém é Jesus O nosso Deus Entregue a Deus Entregue a Ele o seu viver E sua cruz leve vai ficar E sua cruz Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Pois nesta vida Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda A carregar a cruz Que kami A morte Amado 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 Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já desse parte toda sombra Já tenho luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia Que o que penso não é o que tu pensas Que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima em flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar Que vem te socorrer E nesse deserto ele vai te tirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar Espinhos e flores vão se transformar As trevas em luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão Para me ajudar Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte O meu coração batia forte Como quem diz É o fim É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu E a vida me deu E a vida me deu O choro O choro da alma É coisa que só Deus vê Quer brilhar Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensa sem parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu A luta é grande Mas Deus precisa trabalhar Moldar o vaso Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que era rachado Faz o que era rachado Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és tu 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 Já vem para a sua vida Se lamentou e chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te viu Quer mudar sua história Erra a cabeça Não acabou Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Antes que o dia amanheça A vitória já vem para a sua vida Se lamentou e chorou Como Jó se encontrou Com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas Você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova Que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais Sofreu demais Se lamentou Mas não desistiu Deus já te ouviu Quer mudar tua história Erra a cabeça Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Não é o fim Deus tem pra ti Uma grande vitória Uma grande vitória Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus proverá Não caia uma gota d'água Se Deus não desistir Deus não desistir Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus proverá Não cai uma gota d'água Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz Crescer o fruto Tudo isso existe Porque nosso Deus é maior Deus proverá Deus proverá Não cai uma gota d'água Não cai umaแ Se Deus não cruz ah Deus proverá Deus万 Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não cai uma gota d'água E se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz crescer o fruto Tudo isso existe porque nosso Deus é maior Pela manhã eu acordo bem cedinho Pego a Bíblia e também ouvi o lão No horizonte o sol vem despontando E os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão É domingo, dia de adoração E eu pelo caminho cantarolando Uma canção Quando da igreja for me aproximando Ouço um grande barulho de glória a Deus Que linda unção Igreja simples, chão batido, caso humilde Mas ali nunca faltava o amor e a comunhão Hoje tudo está tão diferente Já não é como antigamente Que saudade dos irmãos Casinha velha Casinha velha e estrutura de madeira Amor e apetrechada Tu és minha igreja amada Onde Cristo me salvou Onde Cristo me salvou Casinha velha Casinha velha Sem calçada, sem calçada, sem varanda Casinha velha, sem calçada, sem varanda Casinha velha Casinha velha, sem calçada, sem calçada Casinha velha Casinha velha, sem calçada, sem calçada Casinha velha Casinha velha Casinha velha Casinha velha, sem calçada, sem calçada, sem calçada Já é madrugada Eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo a me irudir Com sonhos que mais parecem ilusões Conselhos e opiniões já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo que pensei pra ti Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Já é madrugada Já é madrugada E eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Peso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Conselhos e opiniões já cansei de ouvir Mas hoje houve algo que pensei de ti Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Seu viver é triste e tão cheio de dor Seus dias turbados sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje sou um crente, já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra senão Assim vou cantando, almejando o céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável só pensa em pecar Hoje andei reparando em tudo que Deus criou É tudo tão perfeito em tudo Ele pensou Logo quando amanhece o dia Eu venho a contemplar É o sol no horizonte O dia já vai raiar E lá vem os passarinhos Felizes a cantar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar O beija-flor a voar As flores só complementam As folhas que só enfeitam O beija-flor a voar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo Ele pensou Eu fui contemplando Eu fui contemplando A este mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim E quando as horas vão passando O sol vem a se esconder A lua já aparece A lua já aparece Anuncia o anoitecer As estrelas já vão surgindo Ajudam a iluminar A lua tão prateada Tão bela Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar A lua tão prateada Tão bela Refletindo a mata Tudo em seu lugar É tudo tão perfeito Tudo que Deus criou Fez tudo com tanto amor Em tudo Ele pensou É Eu fui contemplando A esse mundo pertencer E todo dia poder ver O que Deus criou pra mim 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 E fora da terra não pode soprar Falou pro mar seu limite São as areias tem que respeitar Pra noite falou que seu reino Vai até quando o dia nascer Deu limite de vida pro homem Todo dia o tempo lhe consome E um dia o homem tem que morrer Pra dor deu o seu limite É até quando Jesus chegar Sua prova também tem limites Quando Deus diz vai acabar Deus deu limite pro mal O seu reino está condenado Pra Jesus é que não tem limites Ele é o ilimitado O ilimitado vai Onde o bisturi não consegue chegar Vai além da ciência O medicamento vai te curar O ilimitado vai Vai sem limites Em qualquer lugar Anda na água corrente E entra no fogo ardente Sem limites pra te ajudar A dor deu o seu limite É até quando Jesus chegar Sua prova também tem limites Quando Deus diz vai acabar Deus deu limite pro mal O seu reino está condenado O seu reino está condenado Pra Jesus é que não tem limites Ele é o ilimitado O ilimitado vai Onde o bisturi não consegue chegar Vai além da ciência Vai além da ciência O medicamento vai te curar O ilimitado vai Vai sem limites Em qualquer lugar Anda na água corrente E entra no fogo ardente Sem limites pra te ajudar Limitaram sua vida Há dias se enganaram Jesus hoje vai te curar Eles erraram Peça outra radiografia E vai ver que ele curou Mostra pro povo de Deus Que o médico de novo errou O médico errou O médico errou O médico errou O médico errou Você já parou pra pensar O que vai ser de você Quando Jesus voltar Só Deus pode saber Você já parou pra ouvir O que diz o Senhor Aquele que nele crê Vitória vai receber Um dia vamos morar Eu vou cantar Na vida a mansão de amor Cantar com nosso Senhor Eu vou morar Na linda mansão de amor Eu vou morar Na linda mansão de amor Quantas vezes Jesus falou Você não quis ouvir Desespero tomou conta A vida está por um trem Pare de sofrer Jesus ama você Levante tuas mãos Basta você querer Um dia vamos morar Na linda mansão de amor Lá não haverá mais pranto E nem dor Não, não, não Lá não haverá mais pranto E nem dor Eu vou cantar 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 com nosso Senhor Cantar com nosso Senhor Cantar com nosso Senhor Eu vou morar Na linda mansão de amor Eu vou morar na linda mansão de amor Eu vou cantar, cantar com o nosso Senhor Eu vou cantar, cantar com o nosso Senhor Eu vou morar na linda mansão de amor Eu vou morar na linda mansão de amor Deus, estou aqui, vim falar de mim Deus, eu já sofri, já chorei demais Deus, eu preciso do Seu abraço Deus, pra aliviar o meu cansaço Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Deus amando o Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando o Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado, que desesperado Deus me aceita de volta, sei que não mereço Mas Jesus pagou por mim um alto preço Derramando o Seu sangue, ali na dura cruz E por esse amor eu te peço perdão E por esse amor eu te peço perdão Escute a voz do meu coração Que desesperado implora por salvação 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 Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente necessitado Ele é a saída No frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono E virá em um trono de glória Julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em nome do amor Ele cura Ele cura a lepra Perdoa o pecado Ele é a cura Do desenganado Ele é a vida Pra quem quer viver Até o mar Lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Em um trono de glória E virá em um trono de glória Música Música Legenda Adriana Zanotto